Vida, morte, fama, sorte, alegria, lágrimas, tudo em vão. Sentimentos contados vezes sem conta na literatura, música e dança. A nova ópera de Philip Glass, The Lost, recupera e combina todos estes sentimentos numa mistura que, de alguma forma, nos transporta para o imaginário de Samuel Beckett e Fritz Lang. The Lost foi escrita para estrear na Áustria. Eu gosto de trabalhar na Alemanha e na Áustria porque os músicos são muito bons. É disso que eu gosto. Eu pensava que a orquestra americana seria a minha verdadeira casa, mas não é. Posso sentir-me confortável, mas descobri que há outro elemento, outro tipo de música que se consegue numa orquestra da Europa Central. Uma ópera soturna, cavernosa, complexa, que subiu ao palco do recém-construído music theater Linz, na Áustria. A nova casa da ópera custou 180 milhões de euros e conta com um gigantesco palco giratório. É a última sesión que se RAM Até a esa sesión que se vê, 3 emig Hoxá, 3 emig Hoxá, 3 emig Hoxá, 3 emig Hoxá de Lula.